Não cabe a você aceitar ou não casamento entre homossexuais, negros, brancos, mestiços, novos, velhos, crentes ou ateus se a carta não for endereçada a você. Caberia a você aceitar ou não se o pedido de casamento fosse feito a você. Se não foi, poupe o seu ego de ter que elaborar uma frustração e também as pessoas que convivem com você de saberem dos seus pensamentos arcaicos, conhecerem a sua cultura neurótica familiar e seus preconceitos. Aceitar o que é nosso e o que é do outro nos possibilita pensar que a aceitação é um espaço para que a mudança ocorra e que isso é fundamental para seguirmos adiante e transformarmos. A aceitação será a sua melhor aliada no quesito viver a minha vida da melhor maneira que eu conseguir para ser pleno, sendo eu, na liberdade, para que o outro também encontre o seu lugar.